Olha a hora quem chegou! A Mal Clooney chegando linda com o seu maridão lindo! Ela tá chique, hein? Ela é chique, né? Nossa, ela tá maravilhosa! Com a cor do momento, que é o amarelo Generation Z. É o nova cor do momento. Antes era o rosa millennial, agora é o amarelo. Paleta Pantone, isso? É a cor do momento. Em qualquer lugar que você vá, Londres, em qualquer loja, você vê nas vitrines esse amarelo. E suéter, calça, casacos, o amarelo é a cor do momento. E ele tá usando uma combinação que eu amo. Olha a Vitória! Vitória Beckham e David. Mas o George tá usando o terno cinza claro, com camisa azul clara e a gravata em tons de rosa. É muito lindo. Ir de preto a um casamento? No Brasil, nem pensar. Na Inglaterra, a Vitória, se não tava de preto, tá de azul marinho, bem fechado. É preto. Azul marinho, eu acho. É, acho que é marinho e é quase parecido com a roupa que ela foi no casamento da Kate. Porque ela foi também de escuro no casamento da Kate. Você consegue... Ela sempre sorrindo, muito simpática. Ela tá de preto, pra mim ela tá de preto. Pra mim ela tá de preto. É o momento celebridade, né? Ela fala que ela sorri por dentro. Não, as pessoas estão começando já a reconhecer as celebridades, né? Essa senhorinha aqui, essa senhorinha da frente, com esse babadinho de brigadeiro, é o quê, gente? É lá, é lá. Esse babadinho de brigadeiro, chama pisada. Ó o David Beckham. Ó, a selfie. Ó, ó, ó. Esse é muito simpático. Bonito, você quis dizer, né? Que lindo. Gato, né? Gato, simpático. Cabelinho batidinho, curto. Deixando a barbinha assim. Maravilhoso. Gente, é muito gato, pelo amor de Deus. Imagina chegar o George Clooney e o David Beckham. Ele tá com um terno de trabalho, um business suit, tá vendo? Não tá de meio fraco. Normalmente, você vai ver os aristocratas de meio fraco e você vai ver as pessoas plenárias de terno. Mas, Bruno, ambos estão certos. Ambos estão certos. Ambos estão certos. Agora, pra mim, a Mal... Já não preciso nem mais ver ninguém. Lacrou. Terminou o casamento agora. Já lacrou? Ela está um espetáculo. Quem, Bruno? A Mal Clooney, ela está maravilhosa. Gostei do detalhe do escarpão da Vitória, viu? Pra mim, aqui agora é mais bonita.